Se Deus quiser, nós vamos construir uma nova prefeitura Itamão da Serra e vamos colocar ali todas as secretarias da prefeitura em um só local. Sabe por quê? Porque com isso nós vamos economizar mais de 300 mil de aluguel que são pagos por mês. Nós vamos economizar. E aí esse dinheiro pode ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, como eu já falei. Então vai sobrar mais dinheiro. Prefeito, o senhor falou da construção da prefeitura. Eu queria que o senhor falasse para os leitores da imprensa regional quais são os benefícios da construção do passo municipal. O benefício também é muito grande, né? Porque hoje nós pagamos, a prefeitura paga mais de 700 mil por mês de aluguel. E muitos casos, os alugais muito caros, que não valia o que a gente está pagando. Então se eu centralizar a prefeitura com as 18 secretarias em um local nós vamos economizar aí de 350 a 400 mil de aluguel porque em alguns pontos tem que continuar. Mas agora, uma boa parte eu consigo trazer para cá não precisa mais dos prédios alugados. Então o benefício, a economia vai ser muito grande. Já está em estudo e será no mesmo terreno atual? Não, não. Onde seria? O terreno atual não cabe, é um terreno muito pequeno, não cabe o que eu penso em fazer um prédio de administração para a prefeitura e Itabão da Serra. Você já está analisando? Eu já estou analisando. Por enquanto é segredo. Segredo? Por enquanto é. E alguma previsão? Do início do início do início do início? Eu imagino que mais uns 90 dias eu já tenho uma definição. Mas já tem o projeto? Já tem a previsão de custos? Está tudo na cabeça do Maianinho. O Maianinho não pode falar com a gente? Não, não. Mas está aqui. Mas o prefeito pode dizer se vai ser mais para o centro, mais para a periferia, mais para o bairro? Daqui a pouco você vai querer que eu do as vicas você já vai dizer, já sei onde é. Não, mas por enquanto... Olha, só prometo para vocês. Só vou fazer se for um local bom, bem localizado, faço acesso, que seja vantajoso para a gente receber com muito conforto a população que precisa da prefeitura e dar boas condições de trabalho para os nossos funcionários da prefeitura. Mas seria um terreno público ou poderia ser um terreno? A prefeitura adquiriria um terreno? Não, público, nós não temos um terreno. Hoje uma área é igual àquela que a gente precisa. Nós não temos público. Na gestão, o Vilásio chegou até a maquete de uma nova prefeitura. Na gestão, o Fernando Fernandes chegava também a se discutir uma nova prefeitura e nenhuma delas saiu do papel. Por que o senhor acredita que na sua gestão a nova prefeitura vai sair? Eu acredito porque eles não têm o know-how de construção como eu tenho. E eu acredito que com o meu conhecimento e a minha força de vontade, juntando a necessidade da cidade, eu vou ser diferente deles. Eles prometeram, eu vou fazer. O prefeito vai fazer o que com o terreno? Se o prefeito realmente construir a nova prefeitura, ele vai utilizar o atual espaço da prefeitura para quem? Você já tem um projeto, alguma coisa de gênero? O novo espaço da prefeitura... Alguém falando no meu ouvido que seria alguma coisa voltada para a cultura? O espaço da prefeitura, eu pretendo deixar ali para os atesãs fazerem obras, vender essas obras no dia de semana, integrar com o Pai das Hortências e fazer o espaço dos atesãs. O primeiro prédio da prefeitura, a primeira sala da prefeitura, fazer um ponto de saúde do adolescente, a cuidar da saúde do adolescente.